Olá caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos ao ensaio de um Nissan Leaf. O meu Nissan Leaf. É que não é um Nissan Leaf qualquer, é o meu Nissan Leaf. O mesmo com que eu venho convivendo há mais de 9 meses e com o qual eu já percorri mais de 7 mil km. Portanto, fiquem aí se quiserem saber como está a correr esta minha experiência anti-petrol head, depois de comprar um carro 100% elétrico. Sejam então muitíssimo bem-vindos a bordo do meu Nissan Leaf de 2012. Eu comprei este Nissan Leaf, depois de alguma ponderação já tardia, em dezembro de 2018. Comprei-o através de um anúncio a um particular, de um dono só, um carro com 49 mil e poucos km, com revisões sempre feitas na marca, que me foi entregue no dia 28 de dezembro de 2018, à minha porta, vindo de reboque de Braga. Graças à ajuda do meu amigo Carlos Duarte, residente em Braga, que se prestou a ir dar uma olhadela no carro, só para garantir que o carro estaria mais ou menos em condições. Eu tive a felicidade de receber o carro com a revisão dos 49 mil km acabada de fazer, e com 4 pneus novos postos há pouquíssimos km. Portanto, era um daqueles casos de carregar e andar. Eu confesso que nunca tinha conduzido nenhum até ao dia em que recebi este à minha porta. Nunca me tinha sentado num, nem nunca tinha conhecido nenhum Leaf desta geração ao vivo. E a primeira impressão que tive assim que eu olhei para ele foi, epa, o carro é muito maior do que eu estava à espera. E isso fica bem patente na altura do carro, a forma como entramos para dentro do carro, e até na posição de condução que é bastante elevada. Eu tenho o banco todo para baixo e sinto-me sempre, assim, de cima para baixo, a contemplar o volante. Que apesar de só ter regulação em altura não tem profundidade, consigo ter aqui uma distância perfeita para o volante, se bem que a posição de condução nunca é a ideal. Mas para um carro destes com uma utilização quase 100% cidadina e em meios urbanos, a posição de condução é mais do que satisfatória. Outro pormenor que me encantou também no meu Leaf foi a profusão de equipamento. O carro vem muito bem equipado, é uma das versões mais recheadas de equipamento. Tem faróis de Shannon, tem GPS, tem ar-condicionado automático, tem cruz control, tem telefone Bluetooth, tem tomadas auxiliar USB, carregador disqueiro, travão de parque elétrico. Os materiais, apesar de serem todos rígidos ao tato, denotam uma qualidade de construção muito boa e fiquei muito bem impressionado desde o princípio com a isenção total de ruídos parasitas num carro que já tem neste momento 56 mil km e tem 7 anos. Mas vamos ao que mais importa. O que é que me levou a comprar este Nissan Leaf? Eu apercebi-me que os últimos 2 ou 3 carros que eu tinha entregue tinham velocidades médias na ordem dos 40 km hora, ao cabo de 20 ou 30 mil km, com viagens em autostrada e tudo mais. Portanto, 90% ou 95% da minha utilização é dentro da cidade e em baixas velocidades. Eu pratico normalmente deslocações médias diárias na ordem dos 20 ou 30 km e, portanto, nada me assustou a ideia de comprar um Nissan Leaf usado com 6 anos na altura e já com 20% de degradação da bateria. O que é que isto quer dizer? Que na escala da direita na bateria, os 24 kW originais de capacidade desta bateria já estavam degradados para mais ou menos 20, ou seja, a bateria já não tem a capacidade total desde o dia em que eu recebi o carro. Entretanto, mais um desses tracinhos que equivale a mais 2 kW já se apagou e, portanto, estamos aqui a falar de ter neste momento a bateria com uma degradação de 25% e, ainda assim, eu consigo percorrer com alguma facilidade 100 km com este Nissan Leaf com uma carga. O facto de ter uma bateria pequena não representa só desvantagens, representa também uma grande vantagem no que toca à rapidez de carregamento e, por falar em carregamento, isto leva-me imediatamente ao ponto fulcral. Comprem um carro elétrico sempre no pressuposto de terem onde o carregar em casa porque depender dos carregamentos no exterior é uma verdadeira lotaria. Vocês podem chegar a um posto de carregamento rápido e estar ocupado com 2 carros à vossa frente ou podem chegar a um posto de carregamento rápido e estar avariado, como é o caso de muitos e como em muitas situações que já a mim me aconteceu. A grande vantagem é que nunca fiquei apiado porque eu ia sempre numa ótica de já que tenho aqui um posto, deixa-me carregar porque eu tinha energia suficiente para levar para casa. Mas aconteceu-me por diversas vezes chegar a um posto ou o cartão que era preciso para ativar o posto não funcionava ou o posto estava fora de serviço ou não tinha lá um cabo. Enfim, portanto, premissa número 1, comprem um carro elétrico mas tenham onde o carregar em casa. Eu montei um posto de carregamento no meu lugar de parqueamento tive que pedir autorização ao meu condomínio mas isso está absolutamente previsto na lei. A ligação desta wallbox que eu montei através do meu amigo Sérgio Almeida, da ZevTech é uma wallbox que está montada no meu lugar de parqueamento e que permite inclusivamente a versatilidade ter duas velocidades de carregamento ou a 6 amperes ou a 16 amperes dependendo se eu preciso de um carregamento mais ou menos rápido. Digamos que o carregamento mais lento é praticamente o equivalente a uma tomada 220 volts que é mais ou menos 1,7 kW por cada hora de carregamento e os 16 amperes equivale mais ou menos a 3,5 kW por cada hora de carregamento. Eu opto sempre pelo carregamento lento dado que quando eu chego a casa depois de não utilizar mais o carro ponho-o a carregar e no dia a seguir tenho sempre a bateria a 100% à minha disponibilidade. É fundamental que tenhamos onde garantidamente carregar o carro porque senão vai ser uma guerra de nervos. Mesmo com o carregamento na rede doméstica e no meu caso particular eu pago a tarifa mais cara da EDP que é a tarifa fixa corresponde a cerca de 20 cêntimos por cada kW. O que é que isto equivale ou o que é que isto em termos práticos valem estes 20 cêntimos por cada kW? E isto é a tarifa mais cara porque a tarifa biorária eu pagaria não chega a 12 cêntimos por cada kW. Mas no pior dos cenários que é aquele que eu tenho e com um carro que me faz uma média de percurso de 15 kW hora por cada 100 km percorridos significa que eu gasto em média 3 euros para percorrer 100 km. E este é o pior dos cenários. Na tarifa biorária isto pouco passaria de 1,60€ para percorrer cerca de 100 km. E 15 kW hora por cada 100 km é um consumo relativamente elevado para este carro. E porquê? Porque eu percorro diariamente um percurso bastante ingrato com fortes subidas mas não tenho descidas assim tão grandes que me permitam regenerar tudo aquilo que eu perco nas subidas e sobretudo porque eu ando quase sempre com 4 pessoas a bordo. Ainda assim 15 kW hora por cada 100 km é um consumo absolutamente razoável e que como eu digo me leva a gastar cerca de 3 euros por cada 100 km percorridos. Para além desta vantagem dos consumos e da energia ser limpa eu tenho a possibilidade de em Lisboa estacionar gratuitamente em Loures estacionar gratuitamente em Conselho da Oeiras estacionar gratuitamente e portanto aqui a poupança ao cabo de um ano inteiro é realmente bastante grande. Em face disto tudo e eu neste momento já percorri cerca de 7 mil km ao longo destes meses portanto desde dezembro de 2018 até agora setembro de 2019 eu percorri cerca de 7 mil km e já tenho uma boa amostra do que é viver no dia a dia com este Nissan Leaf com a bateria degradada em 25% e um modelo com 7 anos e a experiência não podia ser melhor. Eu estou satisfeitíssimo com esta aquisição e para 95% das minhas deslocações isto é sem dúvida o meio de transporte ideal. Mesmo ao fim de semana para qualquer deslocação mais curta eu não vou buscar o outro carro. Aqui dentro cabem facilmente 5 adultos sem quaisquer constrangimentos de espaço. Aqui à frente viaja-se muito bem os bancos são muitíssimo confortáveis com muito bom apoio até porque são bancos assim no género de um veludinho e aqui no banco de trás 3 adultos cabem também à larga com generoso espaço para as pernas para os pés e portanto é um carro desafogado. Para além disso ainda tenho uma bagageira com 370 litros de capacidade que me permite fazer face a quaisquer deslocações ou compras fora ou quer que seja. Portanto é um carro mesmo assim bastante polivalente e que nunca me gerou qualquer espécie de ansiedade nas deslocações do ai meu Deus não vou lá chegar. Tal como em qualquer veículo elétrico aquilo que começamos por destacar imediatamente ao volante é a enorme suavidade na condução quer pela ausência de vibrações pela não existência de motor a combustão quer pelo silêncio com que tudo se passa. Neste caso muito particular deste Leaf MK1 o acerto de suspensão é claramente muito confortável a existência destas jantes de 16 polegadas com pneus de elevado perfil suaviza ainda mais a carga em termos de rolamento e essa suavidade é também extensível à forma como se conduz este tipo de veículos. Obviamente que com uma autonomia bastante limitada e no caso particular deste modelo já com alguma degradação da bateria neste momento a 75% da sua capacidade máxima leva-nos a conduzir sempre com algum cuidado. Eu confesso que ao princípio era um misto de curiosidade e ansiedade a conduzir um carro que eu sabia que não faria mais do que 90 ou 100 km com a bateria. Mas ao princípio e isto faz parte daquilo que é a reaprendizagem de conduzirmos um veículo com estas características eu dava por mim a sentir que não conseguiria fazer mais do que 40 ou 50 km com o carro chegando mesmo a pensar que a bateria estava avariada e que o carro tinha um problema e que eu tinha sido enganado. Este processo de reaprendizagem de conduzir um veículo elétrico tem sido muito interessante e ao cabo dos primeiros 2, 3 meses de conduzir o LIV foi até engraçada a forma como passei a encarar deslocações de 60 ou 70 km com todo à vontade quando antes nem me passava pela cabeça a fazer 40 ou 50 km. Passamos a conduzir bastante mais devagar passamos a desacelerar muito mais cedo e a aproveitar a regeneração do motor elétrico e passamos a ter uma condução muitíssimo mais planeada quando o semáforo vermelho lá à frente está aceso eu aqui já vou a desacelerar já pus isto em modo eco para aumentar a regeneração nós temos dois modos de condução através do manipulo do seletor aqui da caixa contamos com um modo drive normal em que aqui contamos com toda a disponibilidade do motor para acelerar e ganhar velocidade com relativa facilidade e temos também para aquelas situações em que não desejamos ter toda a potência do motor seja para um ambiente mais de para arranca ou seja para aquelas voltinhas dentro da cidade em que raramente se passa dos 30 a 40 km por hora podemos selecionar aqui o modo eco e aqui temos então o modo de potência diminuída no motor gastamos menos carga de bateria e sempre que levantamos o pé do acelerador também contamos com uma regeneração mais forte por parte do gerador para as baterias é quase como que poder utilizar este modo eco sempre que vamos numa descida e levantamos o pé podemos usar o eco para aumentar a regeneração das baterias o que é curioso é que a autonomia da bateria também nos é assinalada de imediato a variação em função do modo que circulamos ou seja, eu neste momento vou no modo mais gastador possível ou seja, o modo drive e com o ar-condicionado também ligado ele diz-me que eu tenho 59 km de autonomia se eu passar para modo eco o valor do alcance é imediatamente revisto para 64 km e se eu optar por simplesmente apagar o ar-condicionado o valor da autonomia sobe para 76 km ou seja, temos aqui vários modos de condução e de poupança ou queremos andar ou é indiferente e podemos circular num modo mais suave do motor e aí optamos realmente por maximizar todo o alcance que o Leaf nos permite atingir portanto para vocês terem uma boa ideia de como é que a nossa condução e a forma como utilizamos o Leaf condiciona drasticamente a capacidade da bateria raramente passo uns 90 km por hora em autoestrada que é claramente aquele ambiente onde este carro gasta mais bateria pois se fizermos estradas nacionais ou a estrada marginal 60 a 70 km por hora a autonomia da bateria vai sempre a subir eu já cheguei a ter indicações de autonomia de 120 km com este carro portanto é todo um processo de reaprendizagem e realmente para quem como eu faz 20, 30 km por dia em ambiente predominantemente urbano um carro 100% elétrico é a solução que vocês precisam não só temos a consciência de que realmente estamos a poupar no meio ambiente como todas as outras benesses também são muito úteis um carro que não paga estacionamento em Lisboa um carro que não paga estacionamento no Conselho de Oeiras no Conselho de Loures isto ao final de um ano, dois, três é uma poupança considerável em termos de orçamento a manutenção destes automóveis também é extremamente reduzida o anterior proprietário teve a cortesia de me enviar todas as faturas de manutenção deste Nissan Leaf que foi pontualmente às revisões à marca uma vez por ano e a revisão mais cara que já englobava óleo dos travões e outras coisas do género foi 140 euros todas as outras eram menos de 100 euros até caso para dizer que estes carros é praticamente pneus e pastilhas de travão e pastilhas de travão pouco porque graças à regeneração e o efeito de travão motor dos motores elétricos a grande fatia da desaceleração é feita pelo gerador não pelos travões mecânicos e portanto também a poupança em termos de desgaste de pastilhas é enorme mais uma vez a suavidade de rolar com este carro é muito agradável e eu confesso-vos que mesmo para um petrolhead como eu que jamais abdicaria do som de um V8 ou de um V10 ou alguma coisa deste género eu dou por mim a inventar todas as desculpas para pegar no meu Leaf e para ir aqui ou acolá porque realmente é um carro com uma dimensão bastante contida portanto é um carro adequado para as grandes cidades tem uma brecagem e uma capacidade de manobrar muito elevada estaciona-se em qualquer sítio é um carro muito agradável de utilizar no dia a dia eu confesso-vos que muitas vezes eu dou por mim a estar duas a três semanas sem pegar no meu outro carro lá de casa porque basicamente utilizamos o Leaf em 95% das situações esta primeira geração do Leaf equipa portanto com um motor elétrico na dianteira que é capaz de debitar 109 cavalos mas mais importante do que isso é um binário máximo de 260 Nm que está disponível, como em todos os elétricos, desde o instante zero portanto ainda assim, apesar de um peso na balança na ordem dos 1600 kg estes 109 cavalos são suficientes para despachar os primeiros 100 km por hora deste parado em 11 segundos e meio o que não é nada mau a velocidade pouco ultrapassa os 140 km por hora e digo-vos este valor porque li porque eu nunca sequer passei dos 120 km por hora com este carro não que ele não dê, não que ele não vá lá é porque simplesmente nunca calhou mesmo ao longo de 7000 km do ponto de vista dinâmico é pá, é claro que não é um carro entusiasmante conduzir não é aquele carro em que eu me sento ao volante e esfregue as mãos e é agora que eu vou dar uma ratada em toda a gente quer dizer, para alguns mastos estreitos num semáforo isso é bem capaz de acontecer e custa quase acreditar que este foi um dos primeiros se não talvez o primeiro elétrico no mercado este modelo é de novembro de 2012 ou matriculado em novembro de 2012 e o Leaf apareceu no mercado em 2011 já lá vão 8 anos a pergunta sacramental que me fazem quase sempre é então em um dia que as baterias se avariem ou só dê para fazer 30 km o que é que tu vais fazer? eu no meu caso pessoal vou-vos ser muito sincero dada a excelente condição deste automóvel que tem pouco mais de 56 mil km seria quase uma idiotice eu vendê-lo perante a possibilidade de trocar por uma bateria nova e ter um carro novo em termos de autonomia é a mesma solução que eu considero mais sensata já é possível fazer uma troca integral de uma bateria desta primeira geração por valores em torno dos 3 mil euros não é barato mas efetivamente uma bateria nova dá-vos aqui conforto para mais 5, 6, 7 ou 8 anos vejam bem a situação deste carro em concreto 7 anos já ele tem e em 7 anos a única coisa que perdeu foi 25% da sua capacidade de bateria e ainda assim eu ainda consigo percorrer 100 km com este automóvel não vejo onde é que está o problema não pensem em ter um elétrico com o único carro ainda estamos longe dessa solução ser viável e válida pela simples questão que os postos de carregamento e a rede de carregamentos ainda está muito atrasada e acho que realmente é aqui a grande pecha que leva muitas vezes as pessoas a pensar duas vezes na hora de comprar um elétrico é onde é que eu vou carregar o meu carro tal e qual como eu já vos pude explicar não comprem um elétrico a contar com os carregamentos de rua comprem um carro elétrico tendo a garantia e o pressuposto de que podem carregá-lo em vossa casa adquiri portanto este veículo elétrico como um meio de transporte barato, seguro e fiável de A para B e é nisto que estes carros são imbatíveis caros amigos e seguidores eu espero que tenham gostado do vídeo sobre o meu Nissan Leaf e sobretudo sobre as razões que me levaram a optar por este tipo de veículo e porque é que eu acho que faz todo o sentido mais uma vez só me arrependo de não ter optado por esta solução mais cedo não hesitem em enviar-me mensagens, mails com dúvidas que possam ter em relação a este tema dos elétricos terei todo o gosto em vos ajudar a dar esse passo total de vibrações pela inexistência do motor a combustão ou pelo facto de ter ficado cego e até a próxima e aí e aí e aí